E aí, minha baby, achei o tesouro, filho errei De quem eu sei, não te avisei, te deixei, vem comigo, vem Porque no outro dia que tava lá, juro que não quis te incomodar Porque eu fingi querer viver, tá parecendo amanhecer Eu trouxe o velho de black, tatuado, que brega os blazer E as minas se rendem, tô de renegade Vejo as circunstâncias desses, mas baby, não tô mais carente Partiu de frente, tô contando essa vapa, onde tô estelionado? Tô em outro patamar, família pode desfrutar Tudo que o dom rendeu, só a gente que sofreu vai tabular O que eu ouvir eu vou falar, duvido tu se controlar Sei que já ouviu por aí que isso vamos fazer moçar Ontem eu fiz o estrago, repercutiu hilário É foda atrás pousado, quanto mais os mercenários Mas pode gostar, não pode se agulhar Tá brinçada no meu som, não vai se apaixonar Para a tensão, tô na contramão Quantas vezes tem, tem, lembra que te falei São só criticantes, nem me abalei Jogo os macos na mesa, come suas tentações Chama, chuca de quebra, porta fofo com teus milhão Simulou sem dar mancada Para tudo, entra mais água Chegou a droga cara, curte burro sem atacar Ei, minha baby, achei o tesouro, pirei Quem eu sei não te avisei, te deixei ver comigo, vem É que no outro dia que tava lá, juro que não quis te incomodar É que eu fingi que iria viver, comparecer no amanhecer Ei, minha baby, achei o tesouro, pirei Quem eu sei não te avisei, te deixei ver comigo, vem É que no outro dia que tava lá, juro que não quis te incomodar Eu fingi que iria viver, comparecer no amanhecer